Música Dá licença minha gente, nosso estilo é natural Nossa terra tem viola, futebol e carnaval O estilo do caipira é bastante original Esse dom veio de berço, nosso cantar é um terço que espanta a força do mal O Brasil é terra boa, o mundo foi nossa escola Está fazendo trinta anos que prosseguimos cantando no som da nossa viola A riqueza do poeta concentra na poesia O cantador fica alegre em noite de cantoria O pescador fica contente quando é boa a pescaria Não apoiamos a guerra, o bom cabrito não berra Cada santo tem seu dia O Brasil é terra boa, o mundo foi nossa escola Está fazendo trinta anos que prosseguimos cantando no som da nossa viola O carro de boi já foi o transporte no sertão A alegria do carreiro está no choro do cocão Perilampo só clareia quando chega a escuridão Pedimos sem retrocesso Que a luz do nosso sucesso Cruze outra geração Da solidão Da solidão O meu coração reclama Por amar quem está distante E viver com quem não ama Eu sei que você também Da mesma sina se queixa Querendo viver comigo Mas o destino não deixa Que bom se a gente pudesse Arrancar do pensamento E sepultar a saudade Na noite do esquecimento Mas a sombra da lembrança É igual a sombra da gente Pelos caminhos da vida Ela está sempre presente Vai lembrança e não me faça Querer um amor impossível Se o lembrar nos faz sofrer Esquecer é preferível O que adianta querer bem Alguém que já foi embora É como amar uma estrela Que foge ao romper da aurora Arranque da nossa mente Horas distantes vividas Longas estradas Longas estradas que um dia Foram por nós percorridas Apague com a mão do tempo Os nossos rastros deixados Como flores que secaram No chão do nosso passado Eu venho vindo de uma querência distante Sou um boiadeiro errante Que nasceu naquela serra O meu cavalo corre mais que o pensamento Ele vem no passo lento Porque ninguém me espera Tocando a boiada Eu vou cortando estrada Tocando a boiada Eu vou cortando estrada Anque o berrante com capricho Zé Vicente Mostre para essa gente O carim das alderosas Pegue no laço Não se entregue companheiro Chame o cachorro campeiro Que essa reza é perigosa Olhe na janela Uê, 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 boi Que linda donzela Uê, boi Olhe na janela Uê, 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 boi Que linda donzela Sou boiadeiro Minha gente, o que que há? Deixa meu gato passar Vou cumprir com a minha sina Lá na baixada Quero ouvir a Siriema Pra lembrar de uma pequena Que eu deixei lá em Minas Ela é culpada Uê, 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 boi Meu vive nas estradas Uê, 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 boi Ela é culpada Uê, 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 boi Meu vive nas estradas O rio da calma e a boiada vai nadando Veja aquele boi berrando, Chico Bento corre lá Lá se o mestiço salve ele das piranhas Que o gato lhe acompanha pra viagem continuar Com destino a Goiás ou eu, eu eboi Deixei Minas Gerais, eu eboi Com destino a Goiás ou eu, eu eboi Deixei Minas Gerais, eu eboi Com destino a Goiás ou eu, eu eboi Deixei Minas Gerais Na volta daquela estrada, bem em frente uma encruzilhada Todo ano a gente via, lá no meio do terreiro A imagem do padroeiro São João da Freguesia De um lado tinha fogueira e ao redor a noite inteira tinha caboclo violero E uma tal de Terezinha, cabocla bem bonitinha Sambava nesse terreiro Era noite de São João, tava tudo no serão Tava Ramão Cantador Quando foi de madrugada, saiu com Tereza pra estrada Talvez confessar seu amor Chegou no lado, era o festeiro Caboclo bom, violeiro, sentiu frio seu coração E pôs na cinta o punhar E foram os dois se encontrar Era o rivá, seu irmão Hoje na volta da estrada, bem em frente a encruzilhada Ficou tão triste o sertão Por causa de Terezinha Essa tal de caboclinha Nunca mais teve São João A pera de beira de estrada Que vive assim descoberta Por dentro não tem mais nada Por isso fico deserta Morava Chico Mulato O maior dos cantadores Mas quando Chico foi embora Na vila ninguém mais sambou Morava Chico Mulato O maior dos cantadores A causa dessa tristeza Sabida em todo lugar Foi a cabocla Tereza Com outro ela foi morar Com outro ela foi morar E o Chico acabrunhado Largou então de cantar Música Emagrecendo coitado Música Foi indo em ter se acabar Chorando tanta saudade Música E quem não quis mais voltar E todo mundo chorava A morte do cantador Música Não tem batuque nem samba Sertão inteiro chorou E todo mundo chorava A morte do cantador Música Conheci um milionário Morador de uma mansão Muro alto rodeava Quase todo o quarteão Música Um casal de capa preta Sangue apurado alemão Vigiava a grande casa Música Desde os fundos ao portão Música Quando a cachorra criava Música Oh meu Deus que judiação Os vizinhos estranhavam A atitude do patrão Música Ele ia na alinhada Fazer a separação As fêmeas ele matava Só os machinhos que não Música Uma noite ela criou Lá no canto do porão Ele foi de manhã cedo Fazer a separação Música Encontrou quatro machinhos Na alinhada lá no chão Por não ver nenhuma fêmea Música Sorriu de satisfação Música Como é a natureza O instinto do animal Ela escondeu só as fêmeas Lá no fundo do quintal Música Quando foi no outro dia Música Ele ouviu choromingar Ele foi pra chegar perto Mas não pôde aproximar Música A cachorra embraveceu Vê seu dono respeitar O que Deus pôs nesse mundo Música Só ele pode tirar Música A atitude da cachorra Foi pra ele uma lição Música Ela fez papel de gente Ele papel de cã Música 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 Um rapaz com sua viola Foi chegando do interior Com chapéu de boiadeiro E trade de lavrador Em um prédio em São Paulo Entrou no elevador Música Era igual um botão de flor Música Achando a moça tão bela O rapaz disse pra ela Quero ser o seu amor Música A mocinha respondeu Com um gesto indelicado Para mim você não passa De um mendigo conformado Você com essa viola É um caipira atrasado Música Não tem onde cair morto E quer ser meu namorado Só transou com gente nobre Você é um rapaz tão pobre Não namora o pé rapado Música O rapaz muito educado Então disse pra menina Andou com essa viola Pra cumprir a minha sina Mas sou muito caprichoso Só tenho prédio de esquina Música Você com essa arrogância Você com essa arrogância É uma falsa grampina Onde mora não é seu Esse prédio aqui é meu Você é minha inquilina Música Me chame como quiser De caipira ou de roceiro Esse chapéu representa O troféu de boiadeiro Não largo dessa viola Porque sou bom brasileiro Música Atrasou seu aluguel Vim receber meu dinheiro Cumpra melhor seu dever Sinta orgulho de ser Inquilina de violeiro Música Não suportando a saudade Meu bem vim Vim te visitar Trazendo flores bonitas Pra o nosso amor Enfeitar Distante dos teus carinhos Eu sofro tanto E reclamo Sem pensar em despedida Vou terminar minha vida Nos braços Nos braços de quem eu amo Oi, paixão Nos braços de quem eu amo Nosso amor Nosso amor não tem limite Não sei onde vai parar Quanto mais você me ama Quanto mais você me ama Mais eu quero te amar Uma dor de putovela Machuca eu e você Somos dois Somos dois apaixonados Vive alguém ao nosso lado Fazendo a gente sofrer Oi, paixão Fazendo a gente sofrer Música 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 O nosso caso de amor Está correndo o perigo Mas quem tem anjo de guarda Não cai nas mãos do inimigo Somente as forças Somente as forças ocultas Poderão nos castigar Mas amar não é pecado Deus está do nosso lado Ninguém vai nos separar Música 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 Moro no simples ranchinho Que só tem quatro paredes Tenho comigo meu pinho Meus anzóis e minha rede Tenho tudo direitinho Não passo fome Nem sede O que me falta é carinho Porque eu vivo sozinho As margens do rio verde Por ser um bom pescador Vou vivendo sossegado Não derramo meu suor Com o serviço Com o serviço pesado Também sou bom trovador Só faço versos dobrados O meu vinho chorador O meu vinho chorador Nunca perdeu pra cantor Por mais que fosse afamado Música O vento forma as marés E vai deitando as tabuas Música Música Onde o rio não dá mais pé Música Pescaria e cantoria É o meu maior prazer É o meu maior prazer Música É o que me traz alegria Pra tristeza esquecer Música A saudade me judia Música Mas eu vou me defender Música Quero trazer qualquer dia A minha flor maravilha Música Para comigo viver Música 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 Caveiro vai Caveiro vem Beirando matas Cordilheiras Campos espigões Na estrada azul Nos madragais Me acompanha Os passarinhos Vindos dos sertões No peito seu Eu sei que vem Seis bois puxando O carro triste Do seu coração É a saudade Emparelhada Com a lembrança O amor A esperança Desespero e solidão Carreiro vai Carreiro vem Rodando só pelo sertão Cantando assim Carreiro vai Carreiro vem Na sua estrada de paixão Que não tem fim Música Carreiro vai Carreiro vem Carreiro vem Carreiro vem Para bem longe do filhinho Que ficou no lar Bem cedo sai E a tarde vem Deitar nos braços De Chiquinha sempre a lhe esperar Solta seus bois Lá no curral Quando no morro Surge um claro raio de luar Pega a viola Pra cantar sua poesia Quando fora a brisa fria Vem com ele do etal Carreio vai Carreio vem Rodando só pelo sertão Cantando assim Carreio vai Carreio vem Na sua estrada de paixão Que não tem fim No vai e vem Que o mundo dá Vai os seus rastros Abiscando pedras e areiões Dois riscos só Deixa no pó E um arvário tremulando Sobre mil botões Igual o sol Passa por nós Passa por nós E a tarde deita no poente Para repousar Solta a boiada De estrelas cintilantes Ruminando lá distante Pelos campos do luar Carreio vai Carreio vai Carreio vai Carreio vem Rodando só pelo sertão Cantando assim Carreio vai Carreio vem Na sua estrada de paixão Que não tem fim Carreio vai Carreio vem Rodando só pelo sertão Cantando assim Carreio vai Carreio vai Carreio vem Na sua estrada de paixão Que não tem fim Carreio vai Carreio vai Carreio vai Carreio vai